Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Keifalegudu E hoje, vou falar aqui do meu macro pra capturar pedra do crescimento Quer dizer, entre essas não é pra capturar pedra do crescimento não Você vai ter que matar os enjard, né? Mas o macro pra atacar os enjard automaticamente, automaticamente entre aspas Mas ainda assim, é o macro do Gigi, né? Bom, pra quem não sabe, eu tenho eles aqui no meu site, vou deixar linkado aqui Pra vocês fazerem o download Mas eu vou mostrar aqui como é que funciona na prática, galera Bom, na verdade é muito, 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 muito simples E se tiver algum tipo de problema, porque o macro não funciona Tanto esse, quanto o do boss, do chefão global O que que acontece? Você tem que deixar teu monitor em 60hz e 3-color 32-bits E usando no mínimo a resolução 1024x768 Sim, você pode usar 1900p ou 1080p Mas eu programei pra tela 1366x720, pessoal Então, se não tiver clicando ou tiver muito diferentão, né? Paciência Bom, deixa eu abrir ele aqui Você vai fazer, você vai entrar no site, vai baixar, certo? E vai, antes de ligar ele, você vai lá pro lugar Pra ilha do Zenenjar Certo? Eu vou fazer, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco demorado Porque eu vou mostrar ele funcionando em todos os pisos, certinho e tal Você vai entrar na ilha dos patch aqui, né? Do Zenenjar Entrou na ilha Você vai lá, baixou o macro Vai lá, né? O Dug macro versão 7 Vai dar dois cliques E vai, né? Minimizar aquela tela ali Antes de qualquer coisa, você vai apertar o home Né? Se você estiver no primeiro piso Você vai ler Aqui, eu tenho as instruções, pessoal Sério, eu tenho as instruções Então, o que você vai fazer? Você vai ler Ah, Iris Ah, beleza Ah, Upan Ah, Amazon Ah, Gaia ou Eva Certo? O Apolo e Ades foi só uma frescurite Certo? Antes de dar o ok Você vai apertar o home E vai apertar o 1 E vai clicar em ok E aí, eu já capturo automático Eu nem fiz nada Sério, ó Vocês estão vendo minha mão aqui? Não sei se vocês estão vendo Tirei a mão do mouse Ele vai ficar atacando sozinho, cara Outra coisa Ataque o primeiro E, por gentileza Clique em auto-ataque Pra ser mais rápido Era pra ele clicar sozinho Mas eu não quis arrumar isso daí Por preguiça Tá? Mas é isso que vai fazer Vai atacar sozinho Ah, o mouse sumiu da tela, cara Cadê o mouse? O mouse foi pra cá Pro meinho ali Foi pra íris Pra ele não bugar o macro Entendeu? Ó, não tô Tô sem a mão no teclado Pra vocês não dizerem Que eu tô de falcatrua Ele vai abrir o mapa Vai lá pra onde tem o Zen Enjar Se ele localizar o Zen Enjar Aí ele vai e ataca Tá vendo? Eu tô Com a minha mão aqui Vocês estão vendo Minha mão tá aí na frente da câmera agora Ó, ele vai lá Pra fazer a missão de ciclo E vai bugar Certo? Aí vamos ver se ele vai ser Ó, ele vai fechar a tela Por que que acontece isso? Uma dica que eu dou pra vocês É que vocês fechem Tá? O rastreamento de missões E fechem os ícones do topo Senão vai ter um patch Dentro do textinho E ele vai voltar pra ali É por isso que acontece Esse bug Entre as Ah, mas por que que você não programou direito? Não sei o que, não sei o que, não sei o que Porque, cara, ele faz uma varredura Né? Aí ele fica aqui nessa Nesse bug maluco Então você só fecha aqui Ó, vou deixar rodar sozinho Foi ele que fechou Ó, minha mão tá aqui ainda Né? Como vocês estão vendo Por que que ele faz? Ele faz a sequência Da direita pra esquerda Né? E ele verifica É onde que tem esse desenho Do InJar Através do programa que eu fiz Que eu programei Aí, ah, Gudu Tá vendo que ele tá bugado? Não, cara É porque ele tava Ó, agora ele vai arrastrar missões Porque o patch azul ali Infelizmente Ele tá bugando Ele tá tendo uma Não sei se eu posso falar Que isso é divergência Mas ele tá ficando em cima Do textozinho ali Entendeu? Aí tem que esperar Ó, daí tá vendo? Ele tá tentando clicar Naquela cor E fica abrindo As mensagens Né? Porque tem uma íris Embaixo do texto Ó lá, ó Aí ele foi de novo Pra debaixo do texto Entendeu? Então ele vai procurar Vai localizar ali A cor e tudo mais Ó, agora trocou Ó, tá vendo? Então Clicou sozinho Minhas mãos aqui Tá vendo? Minha mão tá aqui Ó, ó Certo? Ah, mas isso pode ser considerado Um bug, Gudu Não, é só fechar Faz que nem eu fiz ali, cara Entendeu? Evita Né? Deixa ali Tras missões fechadas Ah, ele vai abrir Minhas missões sozinho Cara, que nem eu falei Só clicar ali Pra diminuir, cara As missões Pra não ficar atrapalhando Entendeu? É simples, cara Não vai cair pedaço Se você fizer isso, porra No último dia Eu consegui juntar Né? Só deixa eu pausar aqui Como é que você faz Pra pausar ele? Aperta o ESC Ele fecha Tá? Ó, não vai mais atacar nada Sozinho Ó, meu mouse aqui parado Não tá atacando sozinho Ó, tá parado O que que acontece Né? Ele vai catar as essências Aí vai Você vai abrir tua mochila As essências Elas ficam aqui, ó Vai em informações Clica aqui pro lado, ó Essência de vento Essência de água Tem 16 Né? Aí você clica aqui em trocar E vai Precisa de 60 essências Eu tava tentando trocar, cara Com 14, sabe? Eu tava bem louco Aí ele vai te dar Essa esfera de energia Né? Aí o que que você vai fazer? No dia seguinte Você vai, tipo, trocar No caso aqui, ó Eu peguei 4 íris Ó, tão vendo aqui, ó Ó, não vinculado Não vinculado Não sei por que diabos Ah, uma íris é verde, ó Caramba, cara Uma íris é verde E deu duas brancas WTF, mano? Deixa eu ver se minha íris aqui é Ah, não Minha íris já tá verde, já Que triste, né? Nem sabia que dava Bicho verde Aí o que que você faz? Você simplesmente vai clicar Vai apertar o Y Ou vai aqui no Injar aqui Vai clicar nela E vai sacrificar E ela vai te dar Uma esfera de energia Ou uma ou duas Ó, deu uma Cara, dá pra você fazer Só dá pra você trocar 5 por dia Ou seja Você só vai conseguir 5 esferas por dia De graça Praticamente Sendo que você deixou O teu computador lá ligado E etc Né? Mas fazer o que? Eu fazia algum dinheiro Nas épocas passadas Porque eu fazia isso Colocava no leilão Vendia pela metade do preço Depois ia lá Devolvia O dinheiro pro Marcelos Etc, etc, etc Ó Já Se você pegar A esfera verde É na hora da troca Que você tem sorte Aí você consegue De duas a três Ó Tão vendo? Então eu já consegui 5 esferas hoje Esfera verde E vamos ver quantas Enquanto eles não fizer Plantação nem nada Né? Ah, mas isso daí É muito maçante Bom, gente Como eu falei De grão em grão Né? De pouquinho em pouquinho Você vai tendo poder Olha só Hoje peguei 5, 6 Peguei 7 esferas De graça Sério De grátis Vamos pro piso 2 Infelizmente o programa Ele não é feito Pra rodar E ficar andando Em ambos os pisos Etc, etc Ah, não é legal Isso É um robô Cara Tá cheio de bug No Legend Online Então tipo Foda-se Tá ligado Os administradores Foda-se Sério Foda-se tudo Cara E não pede login Nem nada Não pede senha Esse macro aqui Se vocês ficam Ô Gudu É o Hacker Não sei o que No pan Eu falo pra vocês Direcionarem Pra ficar aqui Aí eu vou lá Abro de novo O macro Falei pra vocês Que esse vídeo Vai demorar Eu vou testar Em todos os pisos Minimiza a janela Aperta Home E 2 Aí dá um ok Home 2 Pronto Já clicou no panzinho Lá Entendeu? Ah mas ele pode bugar Não sei o que Não sei o que Não vou deixar ele atacar ali Só fechei o rastreamento E o negócio Das missões de destaque Certo? Aí só vai Pronto Ele não vai abrir As missões sozinho Nem nada Entendeu? Ah mas como que funciona isso? Cara eu não vou passar O código fone De como que funciona isso Eu fui atrás Pra poder Programar isso daí Esse macro Tá aí de graça Então compartilhe Nas mídias sociais É que eu tô ensinando Como que vocês usam ele Então Eu vou repassar no final do vídeo De novo um resumo Olha Ele não localizou Nenhum patch Aí ele volta Ele ir pra posição inicial Então ele vai ficar informando Mas é claro Que às vezes acontece Entre aças De um espírito de porco Usar o macro Dentro do mesmo servidor Que você E fica complicado Aí você tem que ir lá Pra outro lugar E etc Eu não uso Outros assim Até porque É meio complicado Vai lá no pan Sozinho E ataca sozinho Nesse daqui Pode ver que não teve Nenhum bug do rastreamento Ah mas é muito lento Cara Oito horas Você dormindo É só você Conometrair o tempo Que ele tá levando Sério Conometrair com base No meu vídeo Desde o tempo Que ele atacou Até o tempo Que ele matou O personagem ali Sei lá 30 segundos Então a cada 30 segundos Você consegue Uma essência Quantas essências Você vai precisar Pra fazer 60 essências Do vento Certo Que por dia Você só pode Coletar 5 pet É verdade Só pode coletar 5 Eu acho isso ruim Mas fazer o que Se você pegar Um verdinho Já conseguiu Duas Então você vai conseguir 10 esferas verdes Por dia Então imagine Você conseguindo 10 esferas verdes Do crescimento Por dia Vamos supor Essa média alta Mesmo assim Eu consegui 7 Então vamos colocar Essa média De 10 mesmo Ou 5 Vamos colocar A média real Calculem aí A partir de agora Quanto tempo demora Pra atacar Nos segundos Desse vídeo aqui Tá vendo Não tem erro Sério É muito simples Aí Eu vou dar um Ask aqui Ou melhor ainda Eu vou apertar Aqui o Home E o 3 E aqui Eu vou lá embaixo Que tá aqui O símbolo Porque eu deixei disponível Vou dar um clique nele Ele vai entrar em pause Ele pausou o script Aí eu vou lá Vou lá Aqui eu tô mexendo o manual Meu mouse tá louco Aí o que que acontece Quando você faz 5 Pets Porque você tem que trocar Ou seja São 60 Você tem que no mínimo Coletar 300 essências Por dia Ou seja Em 8 horas Você tem que coletar 300 essências 8 horas São 240 minutos Aqui ó Tô no piso 3 Aí eu vou lá Clicar de novo Script pausou Ó Já tirei a pausa do script Esse é no piso Das amazonas Só pra provar pra vocês Que também funciona No piso de fogo Ah mas qual que é o melhor piso Pra pegar Cara eu acho melhor O piso elétrico Entendeu Tem bastante Ninguém fica lá enchendo o saco Etc Tá Mas aí ó Tá vendo Demora pra ir lá Pegou o pet Vai atacar ali Vai te dar a essência Ou já O pet Completo Não sei se eles mudaram Esse script Porque as vezes ele dá O enenjar A bolinha do enenjar Já pra você matar ele E tudo mais Mas voltando ao cálculo Você precisa de 300 essências Por dia Certo Aí Você troca lá E vai conseguir pegar Só A princípio Tá pra trocar por 5 Você consegue pegar 5 Pet por dia Tá Hoje eu consegui pegar 4 Porque eu não tinha Essência suficiente É Porque caiu minha conexão Também Infelizmente Isso é complicado Mas pra evitar isso O Legend Online Antigamente Pra evitar esses macros Esses boots Eles tinham uma mensagem Que foi aparecendo assim Preencha com a imagem Pra detectar que você não é um robô Se eles colocaram isso Cara Vai ser muita palhaçada Sério Vai ser muita filha da putagem Também Porque pode bugar essa merda Do jeito que tudo buga No Legend Online Mas voltando ao cálculo Galera Tá vendo Tá funcionando Agora eu vou Aqui embaixo Rapidão E vou clicar ali Calma Calma Aí eu pausei o script E vamos lá Pra mostrar que funciona Em todos os pisos Pelo menos aqui Funcionou em todos Se não funcionar É porque teu Teu vídeo não tá em 32 bits E não tá dentro Do mínimo possível Mas voltando ao assunto Do cálculo Aí o que você vai fazer Você vai pegar 5 esferas De crescimento por dia Ah mas é pouco Que lixo Que porcaria Cara Um mês Tem em média 29 dias Ou 30 dias Se você quiser Né Mas essa é a média Do dia 30 dias 30 vezes 5 150 150 Esfera verde De graça Não vinculado Que ainda se você quiser Você pode fazer o tráfego Né Ó vou apertar aqui Home E 4 Porque é o piso 4 E vou despausar aqui O programinha O script tava pausado Eu despausei Ou você pode simplesmente Apertar o ESC E etc Entendeu Aí agora ele vai pegar Aqui Os personagens Nossa eu não sabia Que tinha sido programado Lá pra cima Ah Pera aí cara Ah agora foi Ela estava no 3 ainda Mas apertei o 4 ali Ele já capturou ela Porque não é pra Então tem isso Você tem que apertar Tipo Se vê que ele não capturou Aperta o piso Esse piso é o piso 4 Então Você aperta O número 4 Tipo Já tava Já tava funcionando Então Ah mas que piso que eu tô Ah tô no piso 1 Fica apertando 1 Aperto 1 Umas duas vezes ali E tal Aí já funciona Beleza Então acho que é isso Do referente ao vídeo Pegou a essência de choque Você vai ter aí por mês 150 esferas de crescimento Existe alguma maneira De você ganhar 150 Esferas de fragmento Pelo jogo De graça Acho que não né Então Só lamento pessoal Tá aí o macro Você vai deixar o teu computador ligado Deixa ele com o som mudo E ele fica aí rodando o bot Ou você sai pra trabalhar E deixa Sabe Ele vai ficar aí catando as esferas Quer dizer Vai catar primeiro Os pets Aí você vai ter que ir lá Trocar essas esferas Vai ter que sacrificar E durante o sacrifício Eles dão esferas verdes Do crescimento Até que eles coloquem Pra plantar E trocar também Lá Sei lá Eles podem colocar A planta Vermelha Já tem Pode pôr a planta amarela Certo Porque já existe a verde Ou só trocar A verde Dá outro prêmio Porque tem azul Tem a vermelha E a verde Eles podem colocar Tem lá vermelha Verde e azul Eles podem colocar lá A amarela Colocando a amarela Você planta E coleta a pedra Do crescimento Pra fortalecer Teu Eninjar Então é isso Referente ao macro Aqui Certo Leiam as instruções Eu vou deixar aqui No finalzinho Vou dar até um ESC Aqui Vou abrir de novo Aqui pra vocês Verem as instruções Então por gentileza Prestem atenção Abrir o macro Aperta home E o piso Ah eu quero catar pan Home mais 2 E clica em ok Só tem que fazer isso Ah mas eu quero catar Gaia Eva Home e 4 Também funciona no WarTune Ok Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo E fui Não se esqueçam Que ele roda No mínimo 1024 e 32 bits Eu devia ter colocado aqui Resolução mínima 32 bits Se tiver em 16 Não funciona Sério Eu já testei E era por isso Que alguns Computadores Não funcionavam E se você tiver Usando um monitor 800x600 Também não vai funcionar E também Pode dar problema Em quem usa Monitor 1800 1900p E por aí vai Se você clica no ESC Ele vai aparecer Isso daqui Só dá um cancelar Já era Clicou no ok Mano ele já tá rodando Já tá uma maravilha E é isso Então tá aí O macro Pra catar a pedra Do fortalecimento De Enjar Sacrificando eles É óbvio né Você vai gerar Essas pedras aqui Sem vínculo No leilão Elas tão sendo vendidas Acho que a 10 Diamante Cada uma Você vai lá Pra vender na lojinha Vou lá mostrar Pra vocês Só que muita gente Às vezes compra Às vezes não compra O servidor aqui Eu tentei vender 345 de uma conta banco Que eu tenho E não E não Não fui bem Não é Seu nome é bem aceito Mas ninguém quis comprar Porque não dá pra diminuir O preço delas ainda Então eu tenho Nas minhas contas Nas minhas outras contas Lá 400 Porque tipo Ficou dois meses Coletando Que nem eu falei Pra vocês Eu deixo outro Notebook Mais podre Né Com hardware menor Tá vendo Cada uma vale 10 Aí você vem aqui Coloca aqui Por 48 horas E inicia o leilão Só que tem gente Que não compra Então tipo Sei lá Fazer o que Paciência né Isso daqui Eu também tentei vender O povo também Não comprou Mas fazer o que Galera Nem sempre dá pra vender E o povo Ou não quer mesmo Comprar Etc Beleza Então é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo E agora realmente eu fui Só não esqueça Acesse Youtube.com Barra Do Oficial E também O facebook.com Barra Do Oficial Vou deixar linkado Né Pra vocês baixarem Direto Ou vocês virem aqui No site E clicarem aqui Ou selecionarem aqui A versão atual Quando que foi atualizado Vou deixar o link Vocês só copiem E colem No navegador E já era Vai direto Pro Foreshared Mas se você tiver Com algum problema Pra baixar Você vai colar aqui Quem não sabe Baixar pelo Foreshared Sim Você precisa fazer o login Ou pelo facebook Ou por uma conta Já era Entendeu Não clique em baixar Vai lá 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 Prioridade O cara Ele é 4 Só vai clicar aqui Vai pedir pra você esperar Aí Ele vai Carregar essa outra tela Já tá baixando aqui no canto Pronto Pronto Cara Coisa mais fácil Que isso Não tem o que fazer Sério Aí tá aqui Esse é o ponto raro Dá dois cliques Passou um pernilongo No meu braço Aí vai ter o log O txt E vai ter o executável Você vai dar dois cliques No executável Vai extrair Windows Proteger o seu computador Blá 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 Impediu Não reconhecido Se você Poderá ficar vulnerável Mais informações Executar mesmo assim Fornecedor desconhecido Porra É o gudu Caralho Aí você vai e abre Tá vendo Simples Ok Ok Ah Mas o gudu deu um ask Ah Mas ele foi pro blockchain Blá 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 Porque eu cliquei lá Aí ele vai abrir aqui O paypal E não sei o que Se você quiser doar Mas ó Vou jogar pra cá Vou dar dois cliques Ó Já foi modificado Às vezes atualizar Não Não quero atualizar nada Fecha isso daqui Aí vai mais informação Ó Fornecedor Porra Devia até o gudu Executar mesmo assim É bug do Windows 10 Cara Tem que permitir Ou executar como admin Sabe Só vou dar um ask Ó Vou dar um ok Nesse daqui Cadê Aqui ele não vai funcionar É óbvio Mas ó Home 1 Vou dar um cancelar Porque eu não quero ir pro site Ó lá Tá funcionando Ele achou uma corzinha E já é Bom Ele não vai achar nada Ele tem que abrir o mapa Ó Clicou pra andar sozinho Tá bugadão Ele acha a cor Daquele personagem igual Deixa eu sair daqui Pra ver se ele abre o mapa Mas enfim Tá funcionando É o mesmo Só que dá esse bugzinho Ah o gudu quer hackear todo mundo Ó Tá funcionando Viu Bom Deixa eu dar um ask aqui Tá abrindo o mapa Ficou aqui do lado do reloginho Aqui ó E já é Certo Então como eu já tenho Não vou querer usar o meu mesmo De novo Então foda-se Esse daqui é o vídeo que eu tô gravando Que é o vídeo que eu tô fazendo agora Então tá aí galera Pra vocês se divertirem aí Com o macro de Sylph Que é o único meio Que você pode ganhar Pedras do crescimento Pra fortalecer né Se desse pra trocar Por mais Por mais patch ali Pra você matar eles Você vir aqui Abre tua mochila Informação É Vem aqui Ah mas eu não tenho nenhum agora De fato aqui ó Você vir aqui ó Trocar Daí você troca Daí vai vir esse símbolo Que vocês viram matando os patch Aquela hora E pronto Sem segredo E agora realmente eu fui mesmo Pô tem que ficar provando Que eu não tenho programa hack Nem nada Que é só um Um macro que tá funcionando Né Mas vocês podem liberar Clicar com o botão Direito nele Vim em propriedades E liberar eles Pra executar sempre Na segurança e tal E etc Beleza Então é isso E agora realmente eu fui Até o próximo vídeo